O ano era 2021, meu chegado. Um dos inventários mais caros do CS brasileiro chegou a um colapso. O cara queria investir muito no CS. Diversas skins estavam entrando no seu inventário, saindo, e pá, o cara betando, parará pra cá, parará pra cá e saindo muita grana. E hoje, depois de longos anos se passaram, mais de 3 anos, né mano? E hoje estou aqui pra avaliar como que tá o inventário desse sujeito. Pra quem não conhece, é o famoso HK. Um dos inventários aí mais bem avaliado em 2021, né? Por até uma extensão, como eu mesmo falei no vídeo que eu gravei, que é esse vídeo aqui, ó. HK. O brasileiro com o inventário mais caro de CSQ do Brasil. Pessoal, olha como é que eu era em 2021. Que cara feia, cara. Você tá maluco, mano. A gente evolui de certa forma, né? Não tem jeito, velho. Música. Ah! No! 2, 3... Pro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Ah? Ah! What? Thanks, man! I owe you... 1. Mas basicamente o negócio não é de falar isso aqui, véi. É basicamente falar sobre do inventário do cidadão aqui, ó. Uma das coisas que a gente pode perceber que tira o inventário desse mano era skins tipo Talon, Carambit. Só essa Carambit, olha o valor que tá aqui, ó. 3.900 aqui na Steam, certo? Cara, isso aqui é pouco usada ou senão factor new. Olha de lá pra cá o preço das skins, como que não valorizou. Tipo, essa skin era hoje, ela tá tipo algo de uns 9.000, 10.000, se não for mais. Mas é uma média, tá bom? E tem outras skins também, como tipo essa Talonzinha, 2.000 e pouco. Cara, essas skins tudo valorizou no extremo, tá, velho? Sério, não tem como, pessoal. Tipo, nossa, Carambit Doppler. Você é louco? Aqui é safira, não tem como a gente pular, mas tava 4.000 e pouco. Se for olhar hoje, cara, isso aqui nem 4.000 chega a ser, mano. Chega a ser tipo bobo. Mas tinha, né? Ninguém compra facas high tier na Steam, mas realmente tinha. E agora estou com o perfil dele aqui pra gente avaliar o que aconteceu, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver, HK, tá bom? Era o último nick dele, agora ele colocou A3 e colocou que tá morando em Maldivas. Assim, Maldives, né? E eu acredito que, mano, ele vendeu o inventário dele mesmo e foi pra Maldivas. Porque, assim, o cara quando ele é muito bem de vida, com certeza ele não tem por que ficar esperando muito da galera de ficar jogando CS, pá. O cara quer curtir a vida. Então, tipo, Maldivas é um ótimo destino, não é não, mano? O paraíso tropical. Vamos, então, entrar no inventário desse mano HK aqui pra gente ver o que tem aqui. Pode parecer que não, mas ele não vendeu todos os seus itens. Mas, assim, sendo bem sincero, os 90% dos itens foram vendidos, tá, pessoal? Não, sério, 80% é real, tá? Aqui, como você pode ver na nossa primeira página, a gente tem uma Imperial, né? Pouco usada, não tem nada de especial nela. Só o Float também não tem nada de especial. É só uma Imperial mesmo padrão. E ele pode ver, você pode ver que ele tá com muitos adesivos. Ele pegou muitos adesivos e participou do major de copenhagem aí, né? No major de copenhagem, ele participou e pegou diversos, diversos adesivos. Não sei se até essa época aí ele tava com o inventário mais forrado, mas agora deu aquela caída bem drasticamente, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ele pegou diversos adesivos. Tá um inventário, tipo, o que inventaram mais igual a gente mesmo, né? A gente tá falando de um item que não é barato, mas comparado ao tal nível de conta que era do HK, é bem barato, né? Aqui nada demais, temos uma uspzinha traíra, tá? Quando tiver um item mais especial, pessoal, a gente vai tentar olhar dentro do game. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse item aqui é fora de comum, pessoal. AK-47, aquecimento de aço. Só que os adesivos dessa aqui, pelo menos assim, na minha extensão, tá apontando, tipo... De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata! Mova as suas asas e encha este navio até o topo. Traga apenas as melhores skins. Esta será uma remessa lendária. Precisamos apenas de skins! Pirate Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirate Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. Pronto. Olha pra vocês verem. Esses adesivos dessa skin aqui é uma K-Golden, né? E basicamente, os adesivos que estão aqui, 1, 2, 3, 4, totalizam mais de R$ 40.000. Aí você fala, poxa, uma skin, o inventário tão... Não tem quase nada, tem uma skin tão cara só de adesivos. Sim, cara, não sei qual que é o pensamento do HK. Talvez pode ser uma skin que ele goste muito, né? Uma skin que ele sempre gostou dela, coisa do tipo, e não quis vender. Mas basicamente é isso. A skin em si vale uns R$ 1.200, mas os adesivos são extremamente caros, como vocês podem ver aí. É uma skin muito bonita, tá, pessoal? Quem tem, é difícil de vender, de pelo menos uns... Essa aqui em si, né, pelo float dela, deve ser pelo menos uns R$ 60.000, R$ 70.000, mais ou menos aí. Bom, seguindo aqui na próxima página, temos algumas moedas, tá bom? Ele jogou muito em 2022. Como vocês podem ver, conseguiu moeda de ouro no passezinho do Major, né? E também aqui no Estocolmo, 2021, foi os anos que ele mais jogou, né? 2021, 2022, foi os anos que o mano mais jogou, por conta que ele até patinou essas brincadeiras aqui. Tá, aqui mais grafite, teve algumas coisinhas aqui diferentes, tá? O Mac 10 discoteca, nada muito assim, muito sério. Agora, como vocês podem ver, esses agentes aqui foram algo que com certeza ele deixou aqui no inventário dele. E pra quem não... pra quem tá ligado aí, recentemente teve uma grande valorização dos agentes. Eu até gravei pra vocês, se vocês tiverem interesse em comprar algum agente, também tem vídeo aqui no canal explicando pra vocês como que compra. Mas então, basicamente, é isso, pessoal. Aqui, o Kim entrega pra gente que ele tá morando em Maldives, né? Maldivas. É a Ilhas Maldivas. Pede a editora pra colocar pra vocês aí onde é que é Maldivas. Basicamente, olha, como vocês podem ver, o cara tem um grupo de ultra high tier do Brasil. Tem várias pessoas aí que é, tipo, grande level na Steam. Os caras têm muita skin mesmo, cara. Olha só esse inventário desse mano. Ô, cê é louco, viado. Não faz sentido esse inventário desse mano aqui, véi. Olha isso. Mais de um milhão de reais aqui só na Steam, cara. Só na Steam. Esse inventário aqui deve ser absurdo, mano. Olha só pra cê ver, véi. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode até gravar vídeo sobre esse mano aqui, porque esse aqui é fora da realidade, tá? Não, é sério, não. Fora da realidade. 39 mil itens no inventário. Não tem cabimento não, véi. Cê tá maluco, véi. Vou até deixar salvo aqui pra gente fazer um vídeo sobre esse mano aqui. Então, basicamente, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram dessa análise, assim, bem rapidinha, dos inventários aí que fizeram grande sucesso no CSGO. E no CS2 foi o fim deles, né, mano? Que é basicamente, não sei se teve outro, mas o que eu conheci, que tinha, que eu entrei pra ver hoje e dei de cara com essa decepção, foi o do HK. Bom, espero mesmo que vocês tenham gostado. Quero que vocês gostaram, se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho